Olá, voltamos agora com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. E vamos falar ao vivo com a repórter Mara Kenup. Ela tem informações sobre o crescimento do setor de serviços. Olá, Mara, boa tarde para você. Olá, Thais, é isso mesmo. Olha, em novembro de 2017, o setor de serviços cresceu 1% em relação a outubro, segundo os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE. Os serviços prestados às famílias e os serviços de informação e comunicação, os dois com 0,9%, tiveram maior crescimento, seguidos por transportes, serviços auxiliares de transportes e correio e ainda serviços profissionais e administrativos. As atividades turísticas também registraram alta de 0,9% em relação a outubro de 2017. Acre, Rondônia e Mato Grosso são os estados onde o setor de serviços mais cresceu em novembro. Volto com você, Thais. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Em uma gravação direcionada à população da região centro-oeste, o presidente Michel Temer destacou as principais ações do governo federal a serem continuadas em 2018 para atender aos estados e também para a estabilidade econômica do país. Vamos ouvir. Realmente, 2017 foi um ano intenso para o governo federal. Um ano de muito trabalho e dedicação ao nosso país, com inúmeras medidas adotadas para a estabilidade econômica e para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, uma brevíssima ideia, nós aumentamos os repasses do Fundo Constitucional de Financiamento no Centro-Oeste em 85% neste ano. São mais recursos para essa região tão importante para o país, principalmente para o nosso agronegócio. No Distrito Federal, eu destaco também obras no eixo oeste do sistema de transporte de passageiros que estão incluídas no programa Avançar. Para isso, estão reservados mais de 500 milhões de reais. Em Goiás, vamos reestruturar os corredores de transporte público coletivo em Anápolis. No Mato Grosso do Sul, as cidades de Campo Grande e Dourados serão beneficiadas com ampliações e melhorias no sistema de esgotamento sanitário. E no Mato Grosso, eu destaco a duplicação de um trecho de 148 quilômetros da BR-163, que corta o Estado e é um, você sabe, um importantíssimo meio de escoamento da safra de grãos produzida na região. Enfim, foram inúmeras, inúmeras ações concluídas neste ano. Agora, só me basta reforçar que para 2018 temos a melhor expectativa possível. Os avanços continuarão, tudo para construirmos juntos uma sociedade justa e inclusiva. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2017, serão divulgados com um dia de antecedência em 18 de janeiro. A consulta deve ser feita na página do participante na internet. Será necessário informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para aqueles que esqueceram a senha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, orienta a entrar na página do participante para recuperar o acesso. E ainda falando em educação, já está disponível o resultado da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida 2017. O exame é direcionado aos médicos estrangeiros e brasileiros que se formaram em outro país e querem exercer a profissão no Brasil. O resultado pode ser consultado na página do INEP na internet. Mulheres qualificadas e prontas para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo do Pronatec Mulheres 1000, que formou 150 novas profissionais. Dados do Ministério da Educação mostram que 80% das mulheres que participam do programa querem continuar estudando. Ana Carla tem muitas histórias para contar. Chegou a morar nas ruas e foi viciada em drogas. Conseguiu dar a volta por cima e hoje trabalha em uma ONG que cuida de dependentes químicos. Por sugestão de uma assistente social, fez curso de cuidador de idosos. Eu sou terapeuta, já trabalhei em várias comunidades, em clínicas de contenção. Hoje eu faço parte de uma ONG que se chama Tulipas do Cerrado, que ajuda essas pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade. Já trabalhei com abordagem social e esse curso de cuidador de idosos para mim me veio bem a calhar para aprender a lidar com o ser humano. Luciné está desempregada. Já Gardene até tem um emprego, mas quer crescer profissionalmente e mudar de posição no trabalho. Em comum, elas têm dois filhos cada e fizeram um curso de porteira e vigia. Já comecei a deixar currículos, estou aí com uma esperança muito grande. Vai abrir mais portas, estou servindo de exemplo minhas filhas. A gente às vezes pensa assim, vai fazer um curso de vigia. Não é muita coisa, para mim foi muita coisa. Talvez elas até queiram ingressar também na área de fazer uma faculdade, a de 20, que é meu sonho que ela entre. Talvez com esse meu ânimo de estudar, de ler, de me qualificar, talvez seja um incentivo para elas. A Gardene, a Lucinéia e outras 150 mulheres ganharam novas oportunidades no mercado de trabalho. Elas se formaram em cursos como assistente administrativo, cuidador de idoso e vigia, pelo Pronatec Mulheres Mil. A gente identifica as mulheres, principalmente as mulheres, em situação de vulnerabilidade social e econômica, em parceria com assistentes sociais, tanto dos municípios quanto dos estados. E a partir daí a gente cria o programa e os cursos que vão ser oferecidos para esse grupo. Desde a criação do programa, em 2008, já foram atendidos mais de 100 mil mulheres e oferecidos 280 cursos em todo o país. Para 2018, são previstos mais de 6.500 matrículas com investimento de quase 13 milhões e 500 mil reais. Há um número cada vez maior de mulheres chefiando famílias e, geralmente, essas famílias chefiadas por mulheres é que têm uma vulnerabilidade, digamos assim, maior. Então, um dos nossos focos também são isso. São mulheres que chefiam famílias e que, a partir daí, elas vão ter condições, a partir dos cursos, elas vão ter condições de, enfim, melhorar de vida, procurar um emprego mais digno e melhorar a condição de vida. Então, como a gente, geralmente, costuma falar aqui dentro do MEC, é uma revolução na vida dessa pessoa. O governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro participam agora pela manhã de uma reunião conjunta no Palácio Guanabara. Pelas redes sociais, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, deu destaque ao encontro que discute as ações entre as forças armadas e estaduais no combate ao crime no Rio. Na reunião, devem ser definidas ainda as novas estratégias e a atribuição de cada um no plano de redução das ações criminosas no estado em 2018. Mais informações aqui nos nossos boletins. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho